E aí, fala galera, beleza? JTN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, eu desço a gente trazer aqui um vídeo super, hiper, mega da hora, que é o trolando gringos, galera, vai ser uma suposta nova série aqui no canal, mano, que a gente vai fazer aqui no Hypixel, porque, mano, aqui no Hypixel, quem tem tag youtuber, mano, os gringos ficam falando que é inscrito, fica louco quando vem um youtuber, e eu tenho um tag youtuber aqui no Hypixel, e, mano, vamos trolar muito esses gringos, vamos pedir skype, vamos colocar eles em cal, vamos zoar bastante, E eu tô com uma pessoa aqui que vai me ajudar nesse vídeo, que é o Brian, e aí? Bom, galera, o canal do Brian vai estar aí na descrição, mano, todo mundo passa lá, se inscreve no canal dele, deixa o like nesse vídeo pra eu saber o que vocês querem ou não, se a série continua, então, todo mundo deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, marcando o sininho das notificações, que é muito, hiper, e super importante, fechou? E aproveita e segue na minha edição, se está tudo na tela, e está na descrição, ok? Pode ser seguirem lá, lembrando que o canal está tendo dois vídeos por dia, então, fiquem ligados aí, pra vocês não perder nenhum vídeo, fechou? Está tudo épico, mano, então, vamos tentar agora pegar os skype aqui dos gringos, mano, vamos que vamos, Brian. Sim. Olá. 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 Ele fala inglês? Ahãã? Deixa eu... deixa eu escolher um. Vou pegar essa coisa. Mostrar as mãe filhos no Skype. Mr... Mrtroller. 64. O cara já é troll, hum... Mrtroller. 64. Ahã. How the... What the... What the... O que que eu vou falar? Não ε buddy se interrupte ele, e paper? Como assim? Não, a gente chiar. Eu vou tentar pegar ele e colocar ele na calva, pra nós zoar, manda ele cantar funk, mas eu sou louco. Ele vai passar... Bruno, apaga o Skype dele e adiciona. Como é que fala, iria adicionar? I am, I am, RDD. Acho que é assim, irei adicionar, eu vou adicionar. Ele é Isaac. Me manda o Skype dele na calva. Foi tão fácil assim, gente, meu Deus, eu não imaginava. Vamos colocar ele na calva, galera, vamos. Mano, foi muito fácil, Brian, eu juro que eu ia ser mais complicado. Aceita. Aceita. Ei, o que? Ei, o que? Ei, o que? Fica em inglês? Wait, what's up? Fine. Sík já tem. Hello? o cara caiu, ele saiu, o que que ele falou, peraí, ele perguntou, ele perguntou alguma coisa, ele falou alguma coisa na carro, ele é daqui, peraí, liga de novo, vai, vai, e aí eles me fürham, em dois áudios, hai, hai You speak Portuguese? No Spanish? No NOOOOO Uhhh... Uhhhh... Uhhh... O que você está playing? Hypixel Play Wars? NO O que? Bad Wars Você é God? NOOOOO Uhhh... Like... Music... Brasil O que você quer? Isaac, eu vou ver se você... Você está gravando um canal? O que você está gravando? Mano Meu Deus, meu inglês foi tão bom assim Eu consegui falar com um gringo Eu estou... Meu Deus Eu não estou... Ele entrou Mano, eu consegui falar com uma pessoa dos Estados Unidos Meu Deus Deixa eu bolar umas coisas para eu perguntar Eu estava abrindo o Google Tradutor Galera, entramos em outro LOL Porque lá os caras estavam todos O cara já chegou LOL Quando esses caras colocam LOL É porque eles já falam que é youtuber Ahn... 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 O cara... O cara que não é vivo falou, mas... O que é que esse cara está falando da vida? Ahn... Oh my God TheFox TheFox Ele vai ser esse TheFox TheFox É meu menino Ahn... DELANE 201 Vou pegar a Skype dela Quer ver? Watch... Your Skype Mano, vai ser muito louco fazer isso Mano, imagina... Eu preciso que ela faça ele, velho O que ela responda, pelo menos Ahn... Ela não responde, gente Meu Deus Don't... Ninguém quer passar Skype, percebeu? Só aquele que foi vida louca Olha esse Niddy Niddy Mori Eh... Rayman Ray... Rayman Mano, é intenso a gente pegar Ahn... Watch Skype Ahn... Cai Skype todo mundo Alguém vai passar O Zene... É um nick dele Pega o nick dele pra ir adicionar Pega o nick dele pra ir adicionar Ahn... They need... Need... More... Rayman Tá vendo? Eu vou pegar... Eu vou adicionar aqui, peraí Ok, vamos ver que estado ele é Estados Unidos ele é Mano, ele não entendeu Como é que ele escreveu em inglês? Mano, eu juro Acho que tem... Tem um nick fluente em inglês que tá assistindo esse vídeo Deve estar tipo... Meu Deus, esses caras são uma jamanta Ele falou que vai atender Oi 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 Here from Brazil I'm sorry if we do not speak English, ok? Não, sou eu Eu juro, jeito do mutado né, cara Eu juro que... O que é que ele tá falando? Eu não sei o que ele tá falando Can you try singing some parts of English songs? Of... Of... English songs? I could try No... Ehm... Sorry... Português Oh... No... I'm sorry... I don't know português Try please... Uh... Please... I don't know... I could... I guess I could try Mano o cara tá com a bateria Mano o cara tá com a bateria Eu tô mandando o Brian O Banda ele cantar MC LAN Eu tô mandando o Brian Mandar o link pra ele ouvir a música Pro cara ouvir a música e faça ele goste Não... Oh... O Brian no meu chão da desgraça da carro, que raiva, eu tô mandando um privado pra ele, mano esse igreja, o que que é? Ele tá me churando aqui, ó, tem, uau, ai Brian, eu derrotei o Brian, meu Deus, eu mato o Brian Eu juro que eu não tô entendendo desgraça nem o que vocês estão falando, ela tá fazendo o prazo com as frases E o gringo, eu não tenho ganho nada, meu Deus, depois, quem entender, entendeu gente, né, mas depois a gente tem que explicar, peraí, o Brian mandou, eu acho que o link tem me inscrito Eu mandei o Brian falar, o Brian falar, que todo gringo é ruim no pvp, na carro, esse cara, o que que esse cara me insulam, meu Deus, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver É verdade que americans são ruim no pvp? Hum, eu não sei, a gente, é meio que mais, uns um pouco mais, ok, uns um pouco mais Chama ele grise Eu mandei um brate velho de riso Espera aí, Brahma deu alguma coisa Brahma deu I sent Emicilã Eu mandei ele escutar emicilã Vai ser sensacional isso aqui Meu Deus Tente o tosing, por favor Ele é uma mulher A minha relação dessa gringa Eu não vou me ensinar Há algumas partes de sexo no vídeo. Tenta cantar. Você gostou de ouvir o Michelin? Sim. O cara tem vergonha, mano. Todo mundo tem vergonha, velho. Não dá certo. Tem alguém mandando ele sair da carro, você percebe? Eu acho que ele colocou o Michelin pra tocar e alguém ouviu lá. Mano. Brian. Gente. Relato com sucesso, gente. Meu Deus do céu. Mano, vocês querem mais dessa série, mano? Fuzila de like, velho. Por favor, mano. Fuzila que é muito da hora. Mas, mano, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem mais falar no Gringos, dêem dicas do que a gente fazia aqui. Porque, mano, foi de primeira, assim, e tal. Então, comenta aí o que vocês querem que eu faça mais dessa série. E é nóis. Muito obrigado a todos vocês por assistir o vídeo até aqui. O Brian não tá aqui pra finalizar porque o Brian deve ter uma saídazinha. Mas, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.